Tu tá vendo aquele amigo, boladão fumando verde Tá vendo aquele mano, boladão fumando verde Passa, passa, você tá nele Espega, você tá nele Trope, tua massa é jota Trope, tua massa é jota Tu por cima e eu por baixo Vou te tacar na piroca Trope, tua massa é jota Trope, tua massa é jota Tu por cima e eu por baixo Vou te tacar na piroca Trope, tua massa é jota Trope, tua massa é jota Tu por cima e eu por baixo Vou te tacar na piroca Passa, passa, você tá nele Espega, você tá nele Passa, você tá nele Espega, você tá nele Passa, passa, você tá nele Espega, você tá nele Passa, você tá nele Estrela do C-Type Máximo Respeito Tu tá vendo aquele amigo, boladão fumando verde Tu tá vendo aquele mano, boladão fumando velho Passa por passão, senta nele Estrela doceta nele Escurego com senta nele Passa por passam, senta nele Estrela doceta nele Tua massa choca, tu por cima e eu por baixo Vou te tacar na piroca Passamos, passamos, cita nele Esmergamos, cita nele Esmergamos, cita nele Máximo respeito Ô meu fatati Gê Dê Batati, porra solta bandelão Gê Dê Batati, solta putaria porra